Olá pessoal, adquirei aqui esta forma, é um mini inspirador, é o modelo 1608FL, isto expira solos, líquidos, vamos experimentar isto para ver se isto é uma boa compra. Vamos lá aqui ver algumas características do produto, a potência é 7,2V, nível sonoro 78dB, nível frio traz em 2, tempo de carga 7 horas, a autonomia dá para 10 minutos, capacidade do depósito 400mV, isto traz o carregador e traz o bico para os cantos. É um mini-produto a um preço muito bom, vamos ver a exportação. O carregador... Agora vamos fazer aqui um teste de limpeza, está bastante sujo. Agora vamos fazer aqui um teste de limpeza, está bastante sujo. Vamos fazer aqui um teste de limpeza. Espetáculo com pouca bateria já, mas está bem pessoal, muito bom, muito bom. Agora vamos fazer um teste aqui também com o canudo, para ver como é que se comporta. Está limpo, está bem pessoal, veja, veja. Agora vamos fazer o teste aqui com os líquidos, aqui com um pouco de água. Isto também é só para o teste, agora a pessoa vai respirar. Respira? Respira sim senhor. Bem pessoal, acho que é uma boa compra, o preço e tudo, tem um bom desempenho, recomendo. Falta só ver aqui, se calhar, em termos de uma empresa, mas pronto, isto acho que é comum a todos. Ok? Agora em termos de uma empresa, já tive aqui a ver. Basta abrir aqui, ver se eu passei aqui exemplificado. E ele está solto. Só puxar aqui o filtro, depois vou lavar aqui com água, pronto, que o estante do depósito. Ok? Pessoal, se vale a pena comprar, compre um crevete. Podem ver no site também da FOMA, ou outro parceiro, que vende este produto da FOMA. Ok? Adeus pessoal, obrigado pelo vídeo. E aí E aí